Alô, alô galera! Mais uma culinária do Léo Massa. Hoje a gente vai de macarrão. É um macarrão simples, estilo LM, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho. Depois da vinheta, a nossa receita não se esqueça. Vamos lá, né galera, para a nossa receita. A gente começa aí com a colher de sopa de óleo. Depois a gente coloca o nosso alho e deixa dourar um pouquinho. Depois de dourar, né? Depois do alho dourar, a gente coloca aí a cebola. Uma cebola pequena, tá de bom tamanho. E a gente vai refogando. Sempre refogando, né? Acompanha aí os ingredientes. Tá bem aí do lado, né? A gente acrescenta o pimentão. Depois uma colher de chá de sal a gosto. Sal sempre a gosto, né? Depois a gente acrescenta a azeitona e refogando. Seguindo, aí sempre tá refogando. Gosto de tudo meu. Bem refogadinho, né? Deixar ela bem refogadinha. Aí a gente acrescenta aí o brócolis. Que pra mim é o carro-chefe aí é o brócolis dessa receita. É o que dá um sabor. O macarrão fica com o sabor do brócolis. A gente vai acrescentar aí a pimenta cominho também, viu gente? A gosto, como sempre, né? Como eu digo, a gosto. Tá aí. Uma colherzinha eu coloquei aí. Colher de chá e pimenta cominho. Eu gosto muito. E a gente coloca água também. Uma xícara de água. Foi o que eu coloquei aí. E vamos deixar refogar. Vamos colocar o coentro também. Pra dar uma finalizada até colocar o nosso macarrão. Vou usar o macarrão integral. Que é o que a gente usa aqui em casa. É o macarrão integral. Pra você usar o macarrão normal, você vai usar o macarrão normal. Mas esse aí é o pene integral. Você vai ver que vai ficar uma delícia. Você que não gosta de comer macarrão integral. Porque diz que não tem sabor. Você faz essa receita. Pode fazer que você vai ver que tem sabor sim. Só depende de você. Depende do que você quiser fazer. Que vai ficar massa, amigo. Pode confiar em não massa. E aí a gente finaliza aí com o queijo. O queijo da sua preferência. Pode botar o queijo que você quiser. Eu botei bem pouquinho queijo mesmo. Que não é pra dar aquele gostoso. É só pra dar um tchô. Pra ficar mais bonitinho o nosso prato. E pra finalizar. Pra gente botar na mesa, né? Se você for colocar pra seu amor, né? Pra sua mora. Aí você coloca aí umas azeitonas. Um coentro. Que dá aquele tchan. Dizem que um coentro por cima da comida. Vale mais do que tudo. Dizem, né? Não sei. Espero que tenham gostado aí. Dá um like. Se inscreve. E ativa o sininho. Beijos. E aí, gostaram da nossa receita? É o macarrão pra você fazer pra sua família. Pra seu amor, pra sua mora. Se liga no nosso canal aí. Se inscreve. Dá o like. Ativa o sininho. E vem com a gente. Fica a nossa bonita. Obrigado. E até o próximo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri